Outra vez Eu vou falar Tudo que me indigna Eu ligo a TV e não fecho nada Caminho pelas ruas, deixo gente abandonada Vai se empoderando, não vem engano a assistir Não O enriquecimento de quem já tem o poder Roubo na sua cara, não há nada o que fazer Somos obrigados a viver assim Não Me façam entender Me façam entender Vai! Nossa voz Calos então Meu discurso Não é em vão Não Não vamos esperar pelo nosso fim Vamos levantar para reagir Me façam entender 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 Me façam entender